O Afanador de Gasolina Economize gasolina e pneus, esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária, eu sou um diabo necessário O que vai querer, cara? Enxultante, amizade E o livro de racionamento? Livro de racionamento? Que livro de racionamento? Então você não sabe, é o livro que tem o ABC Ah, o livro de ABC, está aqui Ah, é de árvore que dá maçã com que se faz uma torta B é biscoito que leva manteiga C é de camisa e encha logo este tanque Ah, engraçadinho, vai dando fora, cara Como subir neste morro sem gasosa? Muito fácil É assim Ferro velho e carros usados Opa, gasosa! Vamos lá. Vamos lá. Legal, tá cheio! Departamento de policia. Gasolina. Hum-hum! 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 A CIDADE NO BRASIL